E hoje tem Goiás, hoje tem Goiás e Palmeiras às 18h30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Goiás, que fez três jogos do Campeonato Brasileiro, tem duas derrotas e uma vitória, uma vitória dentro de casa. Goiás tenta manter o retrospecto positivo como mandante em 2023, para tentar surpreender aí o time de Abel Ferreira, hoje na Serrinha. E mais informações logo depois da vinheta. Larga tudo e vem correndo. Quem vai para o show do Jorge Matheus é maluco. Eu quero ver o show do Apodi. Saudações Esmeraldinas. E neste domingo, temos aí a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Goiás e Palmeiras na Serrinha. Jogo difícil, jogo duro. Palmeiras que vem sendo um dos melhores times do Brasil nos últimos anos. Vem conquistando tudo, ganhando tudo com o técnico português, Abel Ferreira. E novamente temos aí Goiás e Palmeiras na Serrinha. Goiás que vem de vitória fora de casa pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão, venceu seu único jogo jogando na Serrinha. E coloca frente ao Palmeiras o retrospecto positivo do ano de 2023 como mandante. O Goiás que fez aí 14 jogos na Serrinha no ano de 2023. Venceu 12, empatou apenas 2 e sofreu 3 gols jogando na Serrinha nesse ano de 2023. É o Goiás tentando manter aí esse retrospecto positivo jogando em casa. Mas antes da gente comentar mais um pouco de Goiás e Palmeiras, eu gostaria de pedir para você, nesse momento, deixar o seu like, ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. E também clicar no botão se inscrever caso você não for inscrito aqui no canal do Sintonia Esmeraldina. Porque é assim você fala para o YouTube que esse conteúdo é bom e que esse conteúdo pode chegar a mais e mais esmeraldinos. Porque aqui o nosso foco é o Goiás. E sempre vamos falar do Goiás Esporte Clube porque aqui o Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Gostaria de lembrar você que toda segunda-feira tem Live Verdão às 8 horas da noite. E nessa segunda-feira tem convidado especial. Vamos receber o setorista do Goiás, Vitor Pimenta. Nosso parceiro Vitor Pimenta vai estar aqui com a gente na Live Verdão desta segunda-feira. Então vamos lá, se inscreva no canal, deixa o like e a gente agradece muito esse apoio de vocês esmeraldinos. Então vamos falar aqui de Goiás e Palmeiras. Eu preparei aqui o material com algumas informações do Palmeiras, do Goiás. Goiás que tem dúvidas na escalação, né? O Marquinhos suspenso. Quem joga o lateral-direita? Quem vai ser o lateral-direita do Goiás nesse jogo contra o Palmeiras? Vai improvisar o Dieguinho como lateral-direita? Vai colocar o Bruno Santos? Vai colocar o Apodi? Quem joga no meio de campo se o Diego for lateral-direita? Então vou responder isso para vocês logo em seguida nesse material pré-jogo de Goiás e Palmeiras. Logo em seguida, opinião e análise do que vai ser aí esse jogo Goiás e Palmeiras. Então aqui vamos falar aí de Goiás e Palmeiras pela quarta rodada. Neste domingo, 7 de maio, às 18h30, Goiás enfrenta o Palmeiras no estádio Aile Pinheira, nossa saudosa Serrinha. E sempre agradecendo aqui os nossos parceiros, a Space Green, a Universo C2 Esmeraldino, a Verdão Transportes, Portão 62, o Sports Pub, seu pub de esportes em Goiânia, a X-Pro 365, quem aposta ganha, Shopping do Escritório, móvel na sua medida e conceito Goiás. Vamos falar aqui de arbitragem, né? Wagner Nascimento, FIFA do Rio de Janeiro apita Goiás e Palmeiras. O Wagner Nascimento fez 5 jogos neste ano de 2023, fez 1 jogo da Série A, 2 na Série B e 2 na Copa do Brasil. Em 2022, ele apitou 4 jogos do Goiás, curiosamente, todos em Goiânia. Foram o clássico, né? Atlético e Goiás. Goiás venceu a primeira vitória do Goiás em 2022 no Campeonato Brasileiro. Goiás 1, Ceará 1. Goiás 1x0 no Curitiba. Goiás 2x2 no América. Vale lembrar, né? Eu fiz um levantamento até 2010. Goiás tem uma derrota apenas com o Wagner Nascimento apitando, que foi lá em Criciúma, no Heriberto Russo contra o Criciúma. E a gente descarta, né? Porque o Goiás pode estar com o time do Real Madrid usando a cabeça do Goiás, dentro do Heriberto Russo, que o Goiás não ganha. E o torcedor do Goiás vai sempre lembrar do Wagner Nascimento com aquele jogo Goiás e Corinthians, né? Em 2019, onde o Goiás vencia por 2x1. O Michael fez um golaço, né? No primeiro tempo. E no segundo tempo, finalzinho do jogo, o Wagner Nascimento assinalou pênalti, né? O Wagner Nascimento assinalou pênalti, né? O Wagner Nascimento chamou. O Wagner Nascimento confirmou o pênalti para o Corinthians, empatando aquele jogo em 2x2. E revoltou boa parte dos esmeraldinos. Voltando aqui para a Série A, ele fez apenas um jogo, né? Nesse jogo ele deu 8 cartões amarelos. Não deu nenhum vermelho, não deu nenhum pênalti. E teve uma média de 30 faltas. Esse aqui é contando sempre os jogos da Série A. Como auxiliares do Wagner Nascimento vão ter o Kleber Lúcio Gil de Santa Catarina, o Thiago Henrique Neto do Rio de Janeiro. Curiosidade aqui, o Thiago Henrique Neto, ele foi bandeirinha também no jogo Goiás e Corinthians na segunda rodada, onde o Goiás venceu por 3x1 o Corinthians. E o VAR é Rodrigo D'Alonso de Santa Catarina. O Rodrigo D'Alonso também participou de 4 jogos do Goiás em 2022. E o estádio é a nossa saudosa Serrinha, o estádio Aile Pinheiro, com capacidade para 14.525 pessoas. Tem uma carga média de ingressos de 13.072 ingressos, né? Isso aqui varia de jogo para jogo, mas é uma carga média de ingressos de Goiás oferta para os seus jogos. E nesse jogo em específico, tivemos aí os preços na cadeira de R$ 140,00 e a meia a R$ 70,00. Tobogã e Espaço Família R$ 60,00 a inteira e a meia a R$ 30,00. Visitante tem a inteira a R$ 140,00 e meia a R$ 70,00. Não temos mais ingressos à venda, os ingressos foram esgotados ainda no sábado. Então, expectativa de casa cheia, torcida do Goiás empurrando o Goiás para cima do Palmeiras. Transmissão para quem não vai ao jogo, fica a cargo do Premier, né? O Premier faz o jogo em exclusividade para os seus assinantes, né? A assinatura do Premier é a partir de R$ 29,90. Histórico do confronto Goiás e Palmeiras. Ao todo, foram 54 partidas com 15 vitórias do Goiás, 28 vitórias do Palmeiras, 11 empates com 62 gols marcados pelo Goiás e 84 gols marcados pelo Palmeiras. O Goiás como mandante, né? Goiás e Palmeiras se enfrentaram em 28 oportunidades. Foram 11 vitórias do Goiás, 10 vitórias do Palmeiras, 7 empates, 36 gols marcados pelo Goiás e 30 gols marcados pelo Palmeiras. Goiás e Palmeiras aqui, né? Dentro de casa, né? Goiás tem um retrospecto até equilibrado com o Palmeiras, né? Nos últimos anos o Goiás tem aí conquistado vitórias sobre o Palmeiras como mandante, resultados até surpreendentes, né? A última derrota do Goiás como mandante para o Palmeiras foi em 2019. E jogando na Serrinha, o Goiás ainda não perdeu para o Palmeiras, né? Foram dois jogos na Serrinha com uma vitória e um empate. E, curiosamente, o Palmeiras já estava no comando do Abel Ferreira. O último jogo entre Goiás e Palmeiras, né? Palmeiras e Goiás, perdão, foi em São Paulo, né? Na Allianz Arena, Palmeiras 3, Goiás 0, dia 7 de agosto. Os dados são do futeboldegoiais.com.br. Palmeiras, o todo poderoso Palmeiras, temido por muitos, né? É, nos últimos anos, um dos melhores times do Brasil, vem conquistando vários títulos, né? Sob o comando do Abel Ferreira. Nesse Campeonato Brasileiro, tem três jogos, é o quinto colocado com sete pontos. Palmeiras tem duas vitórias e um empate no Campeonato Brasileiro. Ainda não perdeu. Curiosidade aqui que ele sofreu gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Assim como o Goiás, o Palmeiras sofreu gol, né? Em todos os jogos, mas marcou também gols em todos os jogos, diferente do Goiás. O Goiás só marcou gols jogando na Serrinha. O ano do Palmeiras, né? O Palmeiras, como eu dito, ele é um dos melhores times do país. É o atual Campeonato Brasileiro de 2022, né? Em 2023, já foi Campeão Paulista. Tem duas derrotas apenas nesse ano. Então, o Palmeiras vem aí, vem muito bem no ano de 2023. Ainda disputa a Copa do Brasil e a Libertadores. Vou chamar um ponto de atenção aqui para os jogos do Palmeiras fora de casa. O Palmeiras fora de casa, nos últimos cinco jogos, tem uma vitória, dois empates e duas derrotas. Essa vitória fora de casa foi quarta-feira contra o Bolívar pela Copa Libertadores. Nos últimos cinco jogos, o Palmeiras sofreu gol em quatro jogos jogando fora de casa. Então, o Palmeiras não vem conquistando bons resultados fora de casa, né? Então, vale a pena o Goiás explorar essa deficiência do Palmeiras nesse resultado e sair com um resultado positivo ou ao menos pontuar contra o Palmeiras. Nos últimos cinco jogos, o Palmeiras tem três vitórias, nenhuma derrota e dois empates. Então, esse é o Palmeiras que enfrenta o Goiás logo mais a 18h30 aqui na Serrinha. E agora, o Goiás, né? Como que o Goiás chega, né? Para esse jogo contra o Palmeiras, né? No Brasileirão, o Goiás tem três jogos, duas derrotas e uma vitória. A única vitória foi na Serrinha e a Serrinha é o trunfo do Goiás nesse ano de 2023. O Goiás não perdeu, tem 14 jogos, 12 vitórias, dois empates. Sofreu apenas três gols como mandante. O Goiás que vem de vitória conquistada fora de casa na Argentina, vitória emblemática, com time reserva. O Goiás como time misto. O Goiás fez um time misto, conseguiu a vitória. Não fez um bom jogo, aquele jogo de gala, mas conseguiu vencer o time argentino. A vitória que dá moral para o Goiás, que foi a primeira vitória do Goiás no ano de 2023 fora de casa, fora do estado de Goiás. Foi a primeira vitória do Goiás na Argentina, foi a primeira vitória do Goiás fora de casa na Copa Sul-Americana. E a primeira vitória, né? Depois de 17 anos, o Goiás não vencia desde 2006 fora de casa, fora do Brasil. E aqui o provável Goiás, né? O Goiás cheio de dúvidas, né? Porque a gente tem aí o Bruno Melo, que é uma dúvida, né? Foi poupado do jogo contra o Rimazia. Ele foi um dos únicos atletas da delegação que veio para a Goiânia depois do jogo contra o Internacional. tratar de uma lesão no pé, né? Devido a uma pancada que ele sofreu no jogo contra o Internacional. Nós temos aí a certeza da ausência do Tadeu, né? Que se recupera. Quem vai ser o Tilar vai ser o Marcelo Rangel. E temos o Maguinho como suspenso. Com o Maguinho suspenso, só essa alteração, né? Só o Maguinho não estar à disposição do Hermerson Ávila, já pode causar uma grande mudança dentro do estilo de jogo do Goiás. Por quê? Um dos cotados para ser lateral direito do Goiás é o Dieguinho, o Diego, que é meio campo, né? Vem jogando como meio de campo, né? Na trinca de volantes, né? Com o Zé Ricardo e Morelli. Com essa alteração, muda um pouco o sistema de jogo do Goiás e um pouco de como o Goiás joga e como ele se impõe dentro de campo. Então, ou o Hermerson Ávila conserva isso, esse padrão de jogo que ele fez até na Argentina e coloca o Bruno Santos como titular, ou até mesmo uma podi e vem com o Diego na lateral direita. Isso é uma das dúvidas do Goiás. Ausências do Goiás, né? Gabriel Novaes, Felipe Ferreira, Tadeu e Maguinho, né? Maguinho suspenso. Pendurados, o Goiás tem o Bruno Mello, que tem dois cartões amarelos, né? E os demais jogadores aí, temos o Sidmar, Johnny Lucas, Lucas Halter, Palácio, Zé Ricardo e Matheus Peixoto, que já sofreram cartão amarelo. Então, a escalação do Goiás fica da seguinte maneira, esse é o provável Goiás, que eu imagino que possa ir a campo até a meu conta-grosso, porque eu coloquei ali o Felipe Basso como titular. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Marcelo Rangel no gol, Sidmar e Lucas Halter, a dupla de zaga, Sander e Diego nas laterais, Zé Ricardo Moreira e Felipe Basso e Palácio no meio de campo, o ataque com Vinícius e Matheus Peixoto. Próximos jogos do Goiás, Goiás aí, que tem uma sequência até difícil, vai fazer o seu quinto jogo daquele temido início do Goiás, né? Os cinco jogos, né? Tendo aí cinco times que provavelmente estarão brigando, né? Na parte de cima da tabela. O Goiás, na quarta-feira, volta a jogar contra o Flamengo fora de casa. No próximo domingo, recebe o Botafogo na Serrinha, depois vai até Salvador jogar contra o Bahia e depois volta pra Serrinha pra jogar na Copa Sul-Americana contra o Universitário no dia 23 de maio. Ainda, né, coloquei aqui um asterisco, porque pode haver, né, pode ter o agendamento da final da Copa Verde, primeiro jogo da final da Copa Verde, lá em Belém, contra o Paysandu, no dia 17 de maio. Ainda não foi confirmado, então não coloquei esse jogo como um possível jogo dentro dos próximos jogos do Goiás. Beleza? Então, vamos falar agora de opinião sobre Goiás e Palmeiras. Então, vamos falar aqui um pouco de opinião sobre Goiás e Palmeiras, né, neste domingo, na Serrinha. Goiás que só venceu dentro da Serrinha, né, só fez gol dentro da Serrinha no Campeonato Brasileiro. Goiás que tem um jogo importante, uma vitória hoje seria excepcional pra sequência do ano, né, pras pretensões do Goiás no Campeonato Brasileiro, pra dar um pouco de tranquilidade e também a na afirmação desse trabalho, né, interino ou trabalho permanente do técnico Emerson Águila, porque a permanência dele, né, como técnico interino, vem dando ao Goiás um padrão de jogo, uma cara, né, um jeito de jogar do Goiás, né, o Goiás tem jogado de forma corajosa, né, independente se é dentro da Serrinha ou fora de casa. isso tem sido bastante interessante pelo futebol competitivo que o Goiás tem, né, e também dentro das limitações do elenco do Goiás, o Goiás tem certa fragilidade no seu elenco, mas até então Goiás tem conseguido ser competitivo no ano de 2023, seja na Copa Sul-Americana, seja no Campeonato Brasileiro da... seja no Campeonato Brasileiro da Série A. Só que no Brasileiro, o Goiás tem que passar a conseguir resultados com esse bom futebol, né, jogamos bem contra o Atlético Paranaense e perdemos, jogamos bem contra o Corinthians e vencemos aqui dentro de casa, jogamos bem contra o Internacional e perdemos. Então, diante do Palmeiras, o Goiás tem que mostrar esse bom futebol e também conseguir essa vitória. Temos ausências importantes, né, para o Goiás, temos a ausência aí do Tadeu, né, goleiro importante, mas temos o Marcelo Rangel que consegue aí cobrir, né, e não passa tanta segurança, né, ou ele também seguro que a torcida confia. A ausência do Maguinho é importante para o Goiás por quê? Como eu disse aqui, na escalação pode ocasionar de mudar muito o sistema de jogo porque a gente tira o Diego do meio de campo e coloca o Diego na lateral direita. Uma das opções para isso não acontecer é entrar no lateral direito de ofício, que é o Bruno Santos, mas o Bruno Santos não tem confiança, eu mesmo não confio no lateral direito do Bruno Santos. Temos também o Apodi, que é uma opção, né, mas o Apodi já disse que não quer jogar naquele setor do Goiás, né, não aquele que não quer, né, porque é a idade avançada, mas seria uma alternativa interessante do técnico Emerson Ávila, porque colocar Diego e Apodi, já que dentro do jogo, em algumas circunstâncias do jogo, o Diego já fazia essa função de lateral direito, mesmo jogando com o Maguinho, porque o Maguinho avançava um pouco, né, as linhas, né, o Apodi faz muito bem, né, o Apodi consegue, né, com a sua força e sua velocidade, né, é... sufocar ali o lado esquerdo do time adversário, então seria uma alternativa bastante interessante, e eu torço por isso, porque se o Goiás entrar com, por exemplo, o Felipe Bastos, ou outro meio de campo, ou outro volante, o Goiás perde muito do volume de jogo que o meio de campo do Goiás oferece dentro do jogo, né, seja com o Morelli, seja com o Zé Ricardo, e com o Diego. Então, esses três jogadores são a espinha dorsal do Goiás hoje, né, nesse esquema do Emerson Ávila, e nesse jeito de jogar do Goiás. O Goiás, que enfrenta o Palmeiras, é um time muito difícil de se jogar, é o melhor futebol do país, né, vem ali Fluminense e Palmeiras, né, mas o Palmeiras tem uma constância maior, o Goiás tem que se aproveitar de algumas questões que o Palmeiras oferece durante o jogo, o Palmeiras sofreu gol em todos os jogos da Série A, mas o Palmeiras tem um volume de jogo muito grande, e o Goiás vai ter que saber suportar esse volume de jogo jogando dentro de casa, e a melhor forma de suportar isso é sendo corajoso. Ano passado, o Goiás empatou em 1x1, o Goiás estava vencendo até o último segundo do jogo, né, no último segundo, o Goiás sofreu gol de empate, então o Goiás já mostrou que consegue se impor contra o Palmeiras, o Palmeiras tem dificuldade de jogar aqui em Goiânia, então o Goiás tem que fazer valer o seu mano de campo, e aproveitar a sua torcida que vai lotar a serrinha neste domingo contra o Palmeiras. Então, pontuar contra um time contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro é muito importante. O empate é muito bom, a vitória é excepcional, porque você tira ponto de um time que os seus concorrentes, seja pela briga, pela permanência, uma briga na Sul-Americana, uma briga na Libertadores, não vão conseguir com facilidade, tanto é que só o Vasco conseguiu empatar com o Palmeiras, nos outros dois jogos o Palmeiras venceu, venceu o Cuiabá, venceu o Corinthians, Cuiabá, que é um concorrente direto do Goiás nesse campeonato, não conseguiu vencer o Palmeiras, nem sequer pontuar contra o Palmeiras. Goiás pontuando contra o Palmeiras é muito importante na visão do campeonato. Claro que a gente quer sempre a vitória, eu não posso descartar como mandante, como torcedor do Goiás, eu não consigo descartar uma vitória do Goiás contra o Palmeiras. Mas a gente tem que ser pé no chão e ser realista quanto ao time que a gente enfrenta, é um time muito qualificado, tem um técnico muito bom e um elenco bastante forte, um elenco bastante qualificado, diferente do nosso, então o favorito do jogo é o Palmeiras, mas o Goiás jogando dentro de casa é muito forte, com o apoio nosso, torcedor do Goiás, o Palmeiras vai suar sangue, caso ele queira vencer o Goiás nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então, eu sou muito mais Goiás e estou confiante para o Goiás conseguir pontuar, conseguir sair com a vitória neste domingo. Então, deixe aqui nos comentários o seu palpite, a sua expectativa para o jogo de logo mais, às 18h30, Goiás e Palmeiras pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Deixe aqui a sua opinião, sugestão também para o canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Gostaria de convidar você para participar com a gente na Live Verdão desta segunda-feira. Conhecer aqui a nossa Live Verdão, as nossas lives, às 8h da noite. Vamos receber aí um convidado especial, setorista do Goiás, lá do Mais Goiás, Vitor Pimenta. Então, quem falou com você aqui foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou próxima Live. Fui!